Seguinte, pessoal, tô só no começo do vídeo pra lembrar vocês, amigo36 ativo, mano. Utilize amigo36 aí no csgo.net, além de ganhar 25% de bônus no depósito. Colocando o csgo.net no nick, você ganha até 15% a mais, ou seja, 40%. Depostou ali 10 dólares, você ganha 14. E além disso, cara, você participa do sorteio das 10 facas mensais. Ah, não quero participar do sorteio das 10 facas. O que mais eu posso utilizar aí no caso? Não quer participar do sorteio das 10 facas? Você pode escolher um brinde de 12 reais pra você receber uma Alpi 2 Minhoca. Lembrando, não tem mais limite de formulário agora. Cada código que você utilizar é mais uma chance no sorteio da faca. O sorteio da faca é dia 30. E, mano, bem top. Lembrando, se você depositar acima de 5 dólares, você ganha o brinde e ainda participa do sorteio das 10 facas. Então, cara, os dois. Depostou acima de 5 dólares, é os dois. Depostou menos 5 dólares, você escolhe. Depostou 10 dólares, você ganha uma Teres. Então, você escolhe aí, mano. Bem top. É isso. Valeu. Bora pro vídeo, né? Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 309 dólares hoje aqui. E, manos, hoje eu vou tirar alguma... Estou a fim de tirar algumas skins, algumas facas. Não sei se já consegui tirar nesse vídeo, mas... Hoje são 13 vídeos igual todo dia. Estamos com 309 dólares e eu vou abrir muitas caixas de bitcoins hoje aqui, beleza? Então, bora lá, guys. 18 dólares. Espero ganhar pelo menos aqui uma dessas baionetas. Ou uma caramite, porque eu já tiro uma delas aí. E vamos lá, cara. Lembrando a vocês, amigo 36 ativo, passou no começo do vídeo aí. Corra lá, corre lá, aproveita pra tirar aquele profitão. Mano, eu não sei se eu... Eu vou abrir umas 5 vezes de 1. Aí depois eu começo a abrir demais se estiver dando ruim, cara. Na verdade, se essas 3 primeiras der ruim, eu vou trocar de caixa, tá? Porque eu não estou muito afim de ripar na Bitcoin hoje, não, cara. Pegamos uma Vukan de... 37 dólares. Já pagou as duas caixas. Pagou o prejuízo que a gente teve anteriormente. Na caixa anterior. Então, não está tão ruim assim, não. Tá, mano. Eu vou abrir mais uma, guys. Se der ruim, eu vou sair dessa caixa. Na moral mesmo. Vou abrir mais uma. Na verdade, eu vou abrir duas. Eu não estou afim de ripar nessa caixa. Tá, pagou. Vou abrir mais duas, então. Ele até bugou. Bugou a abertura. Foi lenta e foi rápido, tá ligado? Não vem brigar aqui, não, cachorrada. Tá. Mano, é só vem Vukan? Ah, tá pagando a Vukan, então deixa vir Vukan, né? Mas... Só está vindo Vukan, cara. Vou tirar 10 Vukan hoje. Mano, qualquer faquinha aqui está top. Pode ser até uma Gunt para dar flip-off hit lá. Uma Flip-X. Essa Flip-X seria legal. Uma Hyper Beast, cara. Não paga as três caixas, velho. 24, 3, 29. Deu ruim. Vou abrir mais duas. Vou dar toda uma chance com essa caixa. Espero que eu não me arrependa. Mano, vem uma Fade, uma Blaze, qualquer coisa para a gente aí, cara. Mano, Revolution. Pegamos uma Gunt Tiger Tooth. Humilde. Deve mano 120 dólares. 120 dólares. Tá bom. Nada ruim. Vou falar para vocês. 123. Passa. É, tá bom. Guts, de novo. Tá bom. 123. Estamos no Profit já. Não está nada ruim, não. Vou te falar. Deu bom essa abertura aqui na Bitcoin hoje. Pelo menos um dia deu bom na Bitcoin para a gente, né, cara? Um dia deu bom na Bitcoin para a gente. Para, 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 para. Meu Deus do céu, eu queria muito essa abertura aqui, né? Quantos? 51 dólares. Cara, deu muito bom. Começamos ali com 300. Estamos saindo com 450. Deu muito bom na Bitcoin hoje para a gente. Eu vou fazer um contratinho com tudo que é baratinho aqui, velho. Aqui, 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 aqui. 13 dólares. Pode vir até 50. Tá. Nossa Senhora, deu ruim demais. 9 dólares. Vamos abrir, mano, algumas Eco Force Buy aqui. Vamos abrir algumas caixinhas aí para a gente tirar. Esse aí chega a 500 dólares aí. Para, 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 meu Deus do céu. Quase deu muito bom, velho. Quase deu muito bom. Apagou. Desert Night é 2 dólares. Desert, ela paga, eu acho. Ou é 89 centavos, não sei agora. Apagou. Ah, essa daqui deu ruim. 2,7 e 30. Vamos abrir uma Coffee Dace do caixão. Uma Flip essa daqui. Uma Luva. Uma Goody seria God. Nossa, do lado da Luva, cara. 2,9 e 3,52. Abriu uma Role ali. Tem Roma 9, tem Jaguar, tem Hyper Beast. Tem bastante Skin Top aí nessa caixa. Eu acho que eu tenho lá na minha cadeira, velho. Ah, vou abrir mais uma Role ali, vai. Tem muita Skin Top nessa caixa. Vou falar para vocês, cara. Tem uma... Essas Skin que não paga aqui são muito poucas, cara. Na moral mesmo. É muito pouca Skin que não paga essa caixa, velho. Olha. Maluco. Mano, os 54 centavos vão abrir aqui 3 dessa. Pegar uma caixa imob, uma alta imob. Seria God, hein, mano. Tá, zero, mano. Estamos terminando o terminal aqui com... 450, cara. Vou ficar. Cara, esses 150 dólares de Profit eu não vou arriscar. Não vou fazer igual os outros dias. Lembrando a vocês, amigo36 está ativo. Aquele Bridezão bem top aí, cara. Que é o sorteio das 12 facas. Uma Skin de 12 reais. Você escolhe aí o Bride, tá? Não, mano, faça o formulário aí, cara. Utiliza, deposita aí. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Abraço a todos. Tamo junto.